. 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 que é isso. Algumas pessoas saem para procurar algumas respostas em outros lugares e Deus litigamente falou assim comigo, existe uma geração que é igual a esse povo que procura você para ter esse próprio que o sobrinho fala comigo. E eu entendi que eu entendia o que meu sobrinho falava e conversava comigo porque eu gastava tempo comigo. Eu não ouvia falar comigo. E o que eu aprendi com isso? Que toda vez que você não tiver tempo para gastar com Deus, você sempre vai precisar de alguém que gaste tempo com Ele para falar com você. É verdade. Isso é uma realidade que você não vai faltando. Deus Ele ama todos, sem exceção, queridos. Mas para você ter uma intimidade com Ele, você tem que conhecer Ele. Foi por isso que Ele curou com aquela mulher e falou, olha, vocês e Samaria estão adorando o que vocês não conhecem aí. E ela falou para Ele, mas eu vou adorar onde? No tempo de Jerusalém, não. Vou te dizer uma coisa, chegar a hora e essa hora já é agora. É que os verdadeiros o adorarão. Eles são verdade. Deus me trouxe aqui não só para cantar canções, mas também para estar no seu quarto. Nós estamos chegando no tempo de nós pararmos, entrarmos para dentro do nosso quarto e perguntarmos para Deus, essa é a adoração que o Senhor quer que entreguem. E de nos perguntar mesmo, será que eu não estou equivocado comigo mesmo que teve uma falsa adoração? Porque aquela mulher adorava o Senhor, só que ela não sabia quem que ela estava adorando. Eu te agradeço, Deus, por se mudar de mim pelo teu favor que me faz crescer eu vivo pela fé e não vacio eu paro antes eu te agradeço, o Senhor, que eu acredito eu te agradeço, e eu te agradeço eu te agradeço Paz do Senhor, eu venho de ter a fé Eu não sei, eu não sei Deus, Deus, Deus Eu sei que não vou na minha sola Eu tenho que ter que te imaginar Eu sei a vez que estou no Senhor Eu só vivo pra você, eu sou o meu A dor da vida, a força de vida E o pé na minha fastiação, sempre a ser de Jesus Eu sou meu Deus, meu Deus, meu Deus Não vou dar uma peça de mim, naquela máquina Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Você acreditou, acreditou A dor, a dor, a dor, a dor, se levantar as minhas concedores A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, se levantar as minhas concedores Duas vezes me conheço E a alma A força Que eu Que eu levantar Das filhas Fazer pra dizer Oh Uh Você pode aplaudir ele no seu lugar aí, meu irmão Você pode aplaudir ele Eu te agradeço meus mesmos E esse Deus, ele faz maravilha, meu querido Faz algo surpreendente, sabe? Eu gosto muito, né Tiago? De sabinçando louvores com o instrumento E assim, eu estava ministrando na fonte E tive o privilégio lá de conhecer umas pessoas E era um pouco do que se lembrar Eu fico vendo aqui na caminhada que eu tive E eu nem imaginava onde é que Deus me levava Você consegue um tempo de um pouco para descansar Mas eu vi quantas se faz obras de Deus Independente do lugar que você é Independente de quantas pessoas você faz Ele é de Deus Se for o canto de Deus, né? Eu não sei, né? Porque já está tudo marcado, está o convite O ministro da Senação e eu acho que é o Cléber Lucas que canta, não é? E dia 15, de 15 ou 17, eu não sei De setembro, eu vou estar no mesmo lugar que eles vão estar No Congresso dos 16 e desde onde é que o pastor Antônio Jerônimo O norte da quadrangular vai estar realizando lá E juntamente o David de Kira Então assim, eu estava conversando com o pessoal Porque o pastor é certo, se a gente vai falando velho A gente não liga Só que eu acho que a mesma intensidade Quando você faz qualquer culto O culto de segundo, culto de Cristo, sei lá Quando você entrega a Deus aí Deus vê que você está preparado por isso Eu acredito que quando você estiver Com o menino na presença de Deus Ele nunca vai te dar uma responsabilidade de homem Homem em seu lugar O meu pastor teatro que tem que ir atrás de jovem É responsabilidade de homem É responsabilidade de homem Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória a seus immer Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória a Deus Jesus Jesus Mas é isso Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Glória a Deus Amém. 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 Aleluia Jesus. E o único é, glória, glória a Jesus, Jesus, Jesus. Senhor, eu te agradeço. Você pode aplaudir. Eu queria agradecer a oportunidade, meu querido, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplausos, Senhor, querido, exalte ao nome dele, ao nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o evangelista Lucas, que vai estar aqui, a palavra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Receba o servo de Deus com as suas palmas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Conte-me dos monstros, a santa e velhosa, a paz do Senhor. Amém, Jesus. A igreja é linda, ora, maravilhosa, o povo cheio de Deus. Conte-se creio que Deus falou através do meu Deus. Amém, Jesus. Deixe-me ver, levante as mãos, deixe-me ver, levante as mãos, deixe-me ver. Conte-se creio que Deus falou através do meu Deus. Ouvir a voz de Deus. Não é necessário igreja cheia, o mundo cheio, para se ouvir a voz de Deus. É necessário insistir, procurar buscar a Deus, encontrar a Deus. Nós vamos encontrar a Deus como valeu, valeu, dizem-me. Nós que cultuamos a Deus. Não é Deus que tem que cultuar a nós. A presença de Deus é real. Para nós encontrarmos a Deus, não é necessário que nós nos achemos. Vamos usar Deus. Amém? Meu nome é Lucas, eu sou da igreja Assembleia de Deus. Pastor, pastor, também. Pastor, o regional, esse aqui é o que... Sou daqui da região mesmo. Prego a palavra de Deus. Há um bom tempo, quer dizer, e glória de Deus. Estamos aí para adorar ao Senhor. Amém? Posso ouvir glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, o livro de Gênesis mesmo, no capítulo de 1,19 da nossa meditação. Livro de Gênesis, o capítulo de 1,19 da nossa meditação. A partir do verso 1. Pode-se assentar mesmo, precisa ficar em pé. Não, 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 não. Amém? Eu subi em cima do portal, falei com o diabo, sem saber a mensagem que eu ia pregar. O diabo está falando com Deus, pedindo a Deus graça, que eu se recorde. Mas Deus é fiel. Amém, Jesus. Pode-se assar e diga glória a Deus. E Lóis estava sentado, ou em outras versões, assentado, à porta de Sodoma. E quando Lóis viu, ele nos dirigiu a encontro deles. E outras versões se dirigiu, ou dirigiu-se. E postrou-se com o rosto em terra. Versículo 2. E disse, eu vos peço, senhores, entrais em casa de vossos servos, em outras versões, na casa do vosso servo. E passai-vos a noite nela, ou passai-vos a noite nela. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levanteis, e ireis ao vosso caminho. Só um pouquinho, então, para o meu chão. Erei aos vossos caminho, e eles lhes disseram, não antes passaremos a noite na rua. E eles insistiram, Lóis insistiu muito com eles. A palavra insistir significa porfiar. É uma existência gramática, amém? E eles voltaram a entrar em sua casa. Ele fez uma festa para eles. E assou-lhes pãos, azios, e eles comeram. Amém? Até aqui, Glória a Deus. Coloque a sua vida no bórdão. Vamos lá, Senhor, pedir ao Deus dos céus, para que fale conosco nessa noite. Eu ouvi aqui como voz de Deus, quem prega é o Espírito. O Levita que disse hoje aqui, que estava louvando aqui. Quem prega é o Espírito. O Espírito. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus pela minha vida. Eu não sei pregar. Eu sou excluado por Ele. Eu sou direcionado por Ele. A palavra que eu prego não é minha, é de Deus. A palavra que eu vou dizer aqui nessa noite, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Não tem como eu pregar, falar através do nome de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Tudo é dEle, tudo provém dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou. Graças te damos como o corpo e igreja do Senhor. Porque é santo, grande e eterno do Senhor. Meu Deus, eu te peço mais uma vez. Sou totalmente dependente de Ti. Sou Teu servo. Não sei pregar. A Sua palavra tem de ser direcionada pelo Seu Espírito. A Sua palavra tem de ser promovida pelo Seu Espírito. Deus, eu entrei aqui nessa noite totalmente dependente de Ti. Eu repreendo Deus todo espírito de alto verso, própria, humana. E peço ao Senhor, abra os céus, Deus, ao nosso respeito. Eu creio que o Senhor aqui nessa noite vai derramar milagres. Eu creio que através do Seu... ... ... ... E aí